Hoje nós estamos no dia 12 de fevereiro, naturalmente, hoje a paróquia São Lourenço hoje está, de certo modo, se despedindo do nosso reverendíssimo padre Metódio, venindo de Bolívar, depois ficou aqui, e foram quatro anos o primeiro pároco. É um padre muito querido na diocese, é bem verdade, e aí as bênçãos de Deus o levou, agora o leva para a catedral, ele vai ser o grande representante maior da cátedra. Então aqui, hoje, com a comunidade presente, todo mundo aqui de uma forma muito feliz, quer dizer, feliz não digo tanto, mas está chegando a turma, todo mundo animado para fazer esse último encontro com o padre, bem verdade, vivo, não é morrer não. Muito bem, então, padre Metódio, obrigado por tudo, deixa eu ver, tem a coordenadora, eu só ver, padre, segurei a coordenadora aqui, foram quatro anos de convivência com o padre Metódio, e aí, sem nome da comunidade, o que você diria? Eu diria que foi um prazer muito grande estar sobre o pastoreiro do padre Metódio, foram muitos anos de aprendizado, ele é uma pessoa iluminada por Deus, através dele, hoje temos muitos testemunhos de pessoas que não tinham a consciência de ter os sacramentos da igreja, e hoje tem, para a honra e glória do Senhor. Sou testemunha, quem mais quer falar? Deixa eu ver aí, aí, aí. Bom, o padre Metódio foi tudo aquilo que nós precisávamos e muito mais, dizer que ele foi, ele foi a pedra, né, aquela que realmente precisávamos para que a nossa comunidade nasce uma paróquia, talvez, se fosse outro padre, não teria dado tão certo como deu, e o padre Metódio, dizer que o seu foi muito importante, muito especial para a nossa paróquia. Vai deixar saudade, mas fica para a nossa soledade. Muito linda obrigada. O choro faz parte da emoção, mas é, fez gente que também quer falar, né? Estar com o padre Metódio aqui, é uma alegria muito grande, e ver ele, nessa ascensão, né, que assumir a paróquia aqui, só mostra o compromisso e o dom que Deus dá, que Deus abençoe, padre, o Senhor por toda a vida, jamais, jamais esqueceremos a presença do Senhor aqui, e Deus acompanhe aonde estiver. Amém. Mas você também quer falar, não? Eu quero agradecer ao nosso padre Metódio, porque ele brigou comigo, falou, você quer cantar na igreja, quer tocar, e tocar príncipe, porque senão você não vai tocar, não. Aí eu fiquei um tempo fora, me dediquei, hoje, nós tivemos as nossas desabénsias, porque eu sou brava, ele também, né? Ele é exigente, eu também, então, mas, eu vou sentir saudades dele, e que Deus o abençoe, obrigada, né, por tudo, por você ter brigado comigo, porque se ele não tivesse brigado, eu não teria me aperfeiçoado no violão hoje. Verdade, verdade. E aí, de joelhos? Eu só tenho a engredir. Tanta coisa que eu aprendi com ele, aqui nessa igreja que eu não tinha, é muita falta, eu não tenho nem palavra para agradecer esse padre, trabalhei dois meses com ele ali, meu Deus, é tão simples, ele é tão amoroso, tão carinhoso, é onde ele passa, ele só deixa amor e carinho, por isso, eu vou sentir muita falta quando eu cheguei aqui, mas eu vou atrás dele, onde eu estiver. Vamos lá, mas, tem mais. Quero agradecer também, padre Metódio, eu agradeço de coração, por ele fazer parte, assim, da minha família, quando eu mais precisei dele, eu vim aqui, e ele ouviu o meu chamado, quando o meu filho estava no hospital, e eu não consegui nenhum padre, e ele se disponibilizou, para poder me ajudar, ele fez a unção, meu filho já está no céu, e eu tenho muita gratidão por ele, muita gratidão, vou levar isso no meu coração, eu sempre falo para ele, que ele é um anjo, que Jesus colocou, na minha família, e na minha vida, vou sentir saudade, vou, mas aonde ele estiver, nós vamos estar lá, sempre também, presente, estou aqui, pelo convite dele também, muito obrigado, padre, e eu te amo, toda a minha família. Amém. Tá bom, tem mais? Em nome da pastoral da liturgia, queremos agradecer o padre Metódio, por sempre estar presente, com a nossa comunidade, nossa paróquia, foi muitos anos de aprendizado, vários puxões de orelha, por parte do padre, a gente também, sempre aprendendo, o padre Metódio sempre esteve presente, grande amigo da comunidade, vai deixar muita saudade para a gente. Beleza, então eu quero aproveitar aqui, pode juntar mais, que ele está pegando todas, e é o seguinte, a comunidade, é que é o vídeo ainda, é a comunidade toda, com certeza, reunida aqui, representada, mas padre Metódio, é bem verdade, que todos esses dizeres, não são falácias, são simplesmente, que vem do coração, e eu, como também, digamos, seu amigo, todas as vezes, é o único par, e não desmerecer dos demais, é o único par, que quando eu vou fazer a transmissão da missa, eu encontro de joelhos no altar, do início até o fim, de seis e meia, até sete horas, até eu disse, bispo, então isso é muito interessante, para um pastor, que de fato é zeloso, o senhor, é um médico, é bilíngue, fala espanhol, outras línguas, e a sua simplicidade, com certeza, como ela bem disse, é um anjo de Deus, que está no meio de nós, que o senhor continue, onde quer que esteja, onde quer que vá, levando a sua simplicidade, esse seu carisma, esse seu carinho, essa sua bondade, então, afinal de contas, com certeza, o coração está ardendo, de tanta alegria, amém, obrigado, Benedito, você também, sempre vem aqui, na transição da missa, nos ajudando, a palavra de Deus, chegar, nas casas, nos hospitais, também, no alto mar, atenção, os pescadores, a palavra chega, também lá, você vem, no veículo de comunicação, para que, o ensinamento de Deus, chegue ao coração, obrigado por tudo, a toda a comunidade, de São Lourenço, a toda essa paróquia, do Muitício, obrigado, e amanhã, aguardo, na catedral, às sete vezes, a todo o povo de Deus, valeu, então, parabéns à comunidade, valeu, e amanhã,